Bom dia, meus grudinhos! Ai, gente, hoje eu acordei tarde mesmo, ninguém merece. Acordei tarde, tô com a cara inchada até agora. Meio dia dando um bom dia. Já vou começar a semana mostrando os lookinhos de Stardot pra vocês. Olha essa saia linda de vinil, gente, eu tô apaixonada. Tirei meu contorno do armário pra combinar. Coloquei com esse croco de cinza, ficou mara. Gostaram? Simplesmente apaixonada nessa roupa. Gente, olha que lindo esse tricô! Olha a cor dele, que mara, a cara do inverno. Ele tem capuz aqui atrás, coloquei com essa leg. Ficou lindo, né? Já quero fotos. Agora partindo pros vestidinhos, vê se esse não dá pra sair seduzindo o bonde dos namorados. Gente, muito lindo! Olha o decote dele, achei muito diferente. Atrás ele tem um decotão também. Mara! Esse aqui achei muito fofo. Olha só, ele tem uma pegada mais romântica. Mas esses recortes laterais aqui, ó, veio pra quebrar um pouco essa pegada. Amei, gente! O decote V, manguinha flare. Olha atrás. Lindinho, né? Ah não, não tô crendo. Olha o chocolate que eu ganhei. Fui olhar aqui dentro da mala, tudo amassado. Mas eu vou comer mesmo assim, porque o que importa é a beleza interior. Cuida de algumas meninas que me mandam perguntando como que faz pra comprar nesses parceiros que eu sempre mando aqui no store. Gente, eles vendem atacado. Mas se vocês chamarem eles no direct, é só vocês chamarem que eles vão indicar o melhor revendedor pra vocês o mais perto possível de onde vocês moram, beleza? Tô com a mesma blusa de dois dias atrás. Tô nem aí. Tá cheirosinha. Passando pra lembrar vocês do nosso encontro. Sexta-feira, gente. Dia 7. Não esqueçam, pelo amor de Deus. E lembrando que tem que levar 1kg de alimento não parecível. Gente, eu quero muito ajudar algumas famílias que precisam. Quero muito. Tipo assim, eu acho que a gente tem que pensar além do nosso mundo pra ajudar outras pessoas. São pequenos detalhes que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Tem coisas que a gente acha que não tem valor pra gente, mas que tem muito valor pra outras pessoas. Então, além de eu ver vocês, além de sentir vocês de pertinho, eu quero muito que a gente se junte e que possamos fazer essa... Reforçando, vai ser no Passeio das Águas Shopping, às 8 horas. Tá bom? Marquem aí, não se esqueçam. Eu sou muito indecisa nessa história. Se eu mandei um negócio assim, ó. Vão lá, sexta-feira. E no final eu falei, acho que sábado, sei lá. Eu tô doida, gente. Pelo amor de Deus. É sexta-feira, dia 7. Eu não entendo. Às vezes eu dou um tilt na minha cabeça, assim, ó. Uns para melo. Acabei de vir onde eu comprava meu açaí e minha coxinha de sempre. Pra matar saudades. Vou lá ver a minha amiga, Bárbara, agora. Eu tô com muita saudade dela. Meu Deus, a açaí tá caindo tudo aqui. O meu tilt é outra parada. Mostra, não sabe o que eu faço lá no meu barraco. Eis a questão. Ir malhar ou não ir. Me ajudem. Malhar ou comer loucamente. Me ajudem, gente. Eu queria dar uma dica, assim, pra vocês. Me ajudarem. Antes. Minha bunda tá muito murcha. Minha perna tá muito murcha. O que que eu faço? Olha que... Eu era mó fit antes e não tô conseguindo voltar pra minha vida fit. Gente, olha que tênis maravilhoso que chegou pra mim. Eu já até usei, porque eu tô muito apaixonada. E como eu tô muito apaixonada e como eu amo muito vocês, consegui um código de 10% de desconto pra vocês. Vai ficar valendo por 24 horas no site. Eles têm 3 mil pontos pelo Brasil todo. Então, é só vocês chamarem eles pelo direct que eles vão indicar o melhor revendedor o mais perto possível pra vocês. Muito mara, né? Olha só. Minha gasolina tá igual a minha paciência hoje. Foram 3, menino. Pessoas que tentaram usar o meu código de desconto na Marina Mello e que não conseguiu. Gente, já tá tudo resolvido. Agora tá top. Pode entrar lá e colocar que vai dar tudo certo. Já arrumamos lá. Eita, que o dia dos namorados já tá aí. Ou eu tenho uma dica mara pra vocês que tem um boy que gosta de balada, que gosta de uma boa vodka e que gosta de presente descolados. Achei um site sensacional aqui que eu preciso mostrar pra vocês como dica de presente do dia dos namorados. É o site, gente. A Ministry Store. Olha o gasto no meu inglês. Tem muitas opções. Tem muitos combos. Olha só. A vodka deles é premium. E é russa de verdade. Tem muita coisa aqui. Tem até boneca. Eu já mostrei ali em cima. Tem moletom pra gente deixar nossos boys mais gatinhos. Eu vou comprar, certeza. Pra falar pra vocês, eles estão com um descontão de 20% de desconto até o dia dos namorados. É só vocês usarem o meu cupom de desconto ARI lá no site. E o melhor, o frete também é grátis. Eu vou deixar o link aqui do Arraste pra vocês entrarem lá e conferirem. E o povo abastecendo e indo pro trabalho. Nossa linda, Lucas Lucas! Olá! Dá-lhe aí! Oh, oh, oh! Mueve essa nalga solo pra mim! Oh, oh, oh! Una vaina crazy sonha-se! Oh, oh, oh! De que a minha... Ale eu dou a cara, Sherman E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando vai... Bom dia meus amores, segunda-feira, dia de acordar, agradecida pela vida que temos Uma semana inteirinha pra fazer muita coisa diferente, pra botar a mão na massa, pra aprender muito Vamos que vamos, já tô aqui ó, bem nativa, olha o visual daqui Não tem tempo ruim hein, vamos nessa Amores, por conta dessa minha nova rotina, eu tô sentindo a necessidade de fazer um dia líquido Para desintoxicar meu organismo e a Santo Verde é a melhor opção pra isso, fica a dica Meus amores, é o seguinte, vocês não podem perder o novo sorteio que tá rolando no meu feed Porque eu consegui prêmios incríveis pra gente, um iPhone X, um Apple Watch, um MacBook Air e uma bancada de makes maravilhosas Meus amores, e para concorrer a todos esses prêmios maravilhosos, tá muito fácil Corre agora no Instagram, arroba makes da peixinho Segue o perfil deles, segue todos os perfis que eles estão seguindo E é só isso, boa sorte e não vamos perder essa oportunidade E é o seguinte, não quero que ninguém deixe de participar desse sorteio Porque não é todo dia que a gente concorre a tantos prêmios surreais hein Um MacBook Air, um iPhone X e um Apple Watch Gente, corre Se ajeita aí Toda de bala Ai, o que que é? Chegamos Onde? Não sei o que é Gente, quando você se propõe a fazer um dia líquido, você tem que levar a sério Mesmo sentindo o cheiro Desse salgadinho delicioso Mesmo sentindo o cheiro desse, como é, folhado Gente, eu tô aqui na clínica Lens com a doutora Bruna, maravilhosa Ela é bonita mesmo Eu tô fazendo o tratamento hoje pra rejuvelhecer minha pele, pra cicatrização, pra tirar as manchas de espinha da minha cara E é perfeito, como que chama mesmo doutora? É o etérea, é o fracionado né E um dia só de recuperação Ai, vocês vão ver, eu vou mostrar tudo pra vocês É quem que tá deitada comigo hoje? É quem? É que? Deitou de novo, gente Deitou Minha plaquinha 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 Minha plaquinha